Fala galera do canal Jota Malengo Tech, na dica de hoje eu vou estar trazendo para vocês como faz para vocês liberar espaço no seu celular. Sabe onde fica esses arquivos? Que ocupam bastante espaço no seu celular? No WhatsApp, isso mesmo. Hoje em dia a gente usa muito o WhatsApp e nele contém muitos arquivos que a gente esquece de apagar ou coloca para fazer download automático e esquece de apagar. E a gente não sabe como apagar isso. Eu vou trazer a dica para vocês de como eliminar esses arquivos no WhatsApp. Vamos lá, entrando no WhatsApp, a gente vai vir aqui em configurações nos três pontinhos, configurações, armazenamento e dados. Aqui ó, gerenciar armazenamento. Você vai pegar uma conversa, pode ver que as suas conversas vão estar cheias de arquivos. Vamos entrar em uma conversa aqui e ver quais os arquivos que tem aqui. Pode ver que tem muita foto, muito áudio. Esses arquivos aqui ocupam muito espaço. Vamos lá. Você pode clicar aqui ou selecionar todos ou ir selecionando os arquivos que você acha desnecessários. Feito isso, você clica na lixeira aqui em cima e apagar. Apagar todos os arquivos daquela conversa. Você vai fazer isso com todas as suas conversas, entendeu? Até você liberar bastante espaço. Beleza? Essa é a dica que eu venho deixar para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se inscreve no canal, compartilhe os vídeos e vamos, bora para cima. Valeu, tchau, obrigado.